Desafio Wine Save Chegou o dia da grande final Para quem perdeu os outros vídeos Vale a pena dar uma olhada depois Mas eu vou explicar rapidamente Eu recebi esse aqui Que é o Wine Save Isso aqui é gás argônio E o gás argônio é mais pesado que o oxigênio Se você não sabe Muita gente sabe disso O oxigênio é que oxida O vinho que faz o vinho estragar Então se você abre uma garrafa Por que ela estraga? Por que você perde o vinho? Porque ele entra em contato com o oxigênio E você acaba perdendo o vinho Ele vai oxidando muito rápido O que eu fiz? Peguei um vinho, esse aqui, Ravanal Grã Reserva, é um carmener chileno E abri ele um mês atrás Abri, tirei metade, provei, lembro do vinho E coloquei esse Wine Save aqui dentro 15 dias depois eu abri Surpreendentemente o vinho estava perfeito E aí um leitor Uma pessoa que assistiu me deu uma dica Que eu achei muito boa De separar um pouquinho do vinho Para a gente fazer um teste Então eu separei, peguei uma outra garrafa Está aqui, está o vinho Vocês podem ver Se você comparar com o vídeo anterior Você vai ver que está exatamente a mesma coisa Não mexi, não abri Está fechadinho do jeito que tinha ficado E voltei então 15 dias depois Do primeiro teste E um mês depois Do primeiro teste lá atrás Bom, é hora de provar Vamos ver se esse Wine Save realmente funciona 15 dias para mim Como eu estava comentando com algumas pessoas 15 dias para mim Já está excelente Eu nunca guardei um vinho Mais do que uma semana Mas vale a pena a gente testar Porque o importador veio trazer isso para mim E me falou Eu falei, legal, quero testar e tal Não é que eu não acreditei Eu queria testar melhor isso Antes de poder atestar Se realmente funcionava ou não Está aqui Vou colocar o meu vinho Que estava aberto Esse vinho ficou sem Wine Save Está bom? Esse aqui Está aqui Vamos ver então Vou ver esse vinho primeiro Teoricamente esse vinho é para estar Já estragado Porque ele ficou duas semanas guardado Sem Wine Save Sem nada Parado lá e oxidando Vamos ver como é que ele está então É Esse vinho aqui Estragou já Esse vinho Puta Esse aqui está muito ruim Nossa Esse vinho não dá Ele vai abrir um pouco aqui Acho que vai até piorar Ele já está Está cheiro de pano Aquele pano molhado Sabe Não tem mais vinho aqui Está bem ruim Está difícil de beber Acho que eu não vou nem provar Esse vinho aqui Mas vamos ver Se eu tomar coragem aqui Eu provo Mas ele já está estragado Esse vinho não tem a menor condição Agora é a hora da gente ver O vinho com Wine Save Vamos ver se funciona Tirando a rola pela primeira vez Vamos testar Vamos colocar aqui Vamos ver como é que ele está E eu vou fazer a prova Testando com o outro Igualzinho Puta Impressionante O vinho está bom Impressionante O vinho conservou Não tem Não tem nada De estragado nele aqui Realmente Olha Legal Interessante É Realmente O Wine Save Pelo jeito funciona Até me perguntaram Se eu ia fazer teste De mais de um mês Não vou fazer Porque Eu acho que A gente pode testar Já poderia parar Nos 15 dias Mas quis partir para um mês Não vou ficar mais do que isso Porque ninguém guarda Mais do que um mês E o produtor E o importador Dizem que dá para guardar Mais do que um mês Então você faça o teste Por favor Agora Puta Eu não vou beber isso aqui Não Isso aqui não vou beber Esse aqui está estragado Realmente Não tem a menor condição de beber Se você quiser Faça o teste aí na sua casa Para você provar Que realmente funciona E é bom que você já tem Didaticamente Você já aprende O que é um vinho estragado Porque realmente Esse aí já foi Agora vamos ver esse aqui Esse aqui está legal Tá? Perfeito Vou provar Normal Eu não me lembro Exatamente do vinho Eu não me lembro Se ele tinha um pouco mais De sabor Um pouco mais de corpo Pode ser impressão minha Pode ser o dia Enfim Tem várias variáveis aí No processo Para dizer se o vinho Realmente mudou ou não Eu como eu disse Não consigo lembrar Mas por exemplo Não sinto uma amargura Aqui Sinto um toquezinho de amargura Mas normal Não tem nada O vinho está agradável Na boca Está agradável no nariz Como disse Parece que ele era Um pouco mais fruta Na boca Mas nada Nada que assim Que desabone o vinho Não E pode ser que eu esteja Enganado mesmo Mas assim De qualquer forma Estou muito impressionado Porque realmente o vinho Ficou conservado Ele ficou parado em pé Não coloquei ele na geladeira Depois eu conversei com o importador Ele me disse que poderia sim Colocar na geladeira Porque era só a trepidação Tomar cuidado com a trepidação Chacoalhar a geladeira Para o gás não subir Mas eu não fiz isso Eu deixei ele paradinho em pé Do lado da adega Num ambiente climatizado Que não teria problema nenhum O vinho está perfeito É isso Wine save funciona Para quem me perguntou Se queria saber aí O pessoal estava querendo saber Se comprava ou se não comprava Está aí então a minha resposta Eu testei Para mim está ok Funciona Esse aqui eu jogo fora É o mesmo vinho Só que esse aqui ficou sem Esse aqui ficou com Então agora eu vou terminar Minha garrafa Porque agora chega de teste Esse restinho eu vou beber Hoje aqui então Então é isso Terminado o nosso desafio Vamos ver o que vem Por próximo aí Tchau 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 Tchau